Música Muito bom dia, sejam bem-vindos neste domingo precioso a nossa fé. Domingo é sempre um dia muito importante para nós, mas este domingo é ainda mais especial. Nós celebramos com toda a igreja a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Claro, você sabe, o dia 15 de agosto é o dia da Assunção de Nossa Senhora, mas quando este dia não cai no domingo, a igreja no Brasil transfere esta festa para o domingo mais próximo para que nós possamos celebrar com muita grandeza este dia. Por isso eu te acolho aqui nesta casa de Nossa Senhora, neste domingo festivo, para que nós também nos voltemos a Jesus na Eucaristia, na sua presença viva, sob a intercessão de Maria Santíssima. E que ela que sobe aos céus, como também prêmio da sua oferta, como também carinho de Deus, ela possa levar aos céus as nossas intenções, as nossas súplicas e necessidades. Por isso, também hoje nos voltemos a Nossa Senhora para oferecer a ela nossa intenção, iniciando mais um dia da nossa novena, pedindo as graças de Deus, sob o intermédio da Virgem Maria. E é por isso que nós hoje também nos encontramos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sobre a nossa vida, sobre este encontro, pela intercessão de Maria Santíssima, que estava reunida com os apóstolos do dia de Pentecostes, Clamemos o Espírito Santo sobre nós, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E por isso, também hoje, peçamos que Maria Santíssima, nossa Mãezinha querida, passe à frente da nossa vida. Digamos isso já no início deste nosso encontro. Maria, passa à frente da minha vida. Estende sua mão na direção dela, se você puder e quiser. E oferece a sua vida a essa boa Mãe. Maria Santíssima intercede por nós. Intercede agora pelas nossas causas, necessidades. Maria, passa à frente da nossa vida. Maria, Mãe querida, Mãe amável, passa à frente de tudo aquilo que nós não temos conseguido viver, escolher com prudência, com sabedoria. Maria Santíssima, Mãezinha querida, intercede por tudo aquilo que está na nossa vida hoje. Inclusive pelas coisas mais difíceis, dolorosas. Intercede por aquilo que nós estamos vivendo e também nos ajuda a entender se o que estamos fazendo agrada a Deus. Se aquilo que estamos realizando, acolhendo, escolhendo para a nossa vida é o que agrada a Deus. E que nós sejamos humildes em reconhecer aquilo que não está agradando a Deus. Aquilo que não honra o Senhor na nossa vida. Aquilo que não tem sido sinal de graça para nós. Mãe querida, Mãe amável, olha pelos teus filhos e filhas e ofereço todos eles ao teu coração de mãe. No coração de Maria, hoje eu apresento a vida de cada um de vocês também. Intercede pelos teus filhos. No teu coração de mãe, te pedimos, guarda-nos, protege-nos, leva-nos a Jesus para que nós possamos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Seguir e sermos obedientes a Jesus. Por isso te pedimos, Maria, passa a frente da minha vida. Maria, passa a frente da nossa vida. Assim seja. Amém. E nós faremos a nossa oração pedindo também que Maria passe a frente das nossas causas. Que Maria passe a frente das nossas realidades, situações. Eu tenho a alegria de ter também você que reza comigo. Estou vendo ali muitos comentários no YouTube. Muita gente mandando mensagens nas nossas postagens do arroba novena maria passa a frente. E hoje com alegria, né? Eu vou acolher também aqui nessa manhã de João Pessoa na Paraíba. O seu Gilberto Rodrigues de Almeida Filho. Muito bem-vindo, Gilberto. Seja bem-vindo aqui nessa manhã na nossa capela. Seu Gilberto, está me ouvindo? Estou escutando. Muito bom dia. Como é que o senhor está? Bom dia. Graças a Deus. Muito emocionado. Obrigado. Eu agradeço o senhor abrir as portas da sua casa para a gente entrar aí e rezar com o senhor. E me diz... Está certo. Daí da Paraíba de João Pessoa aqui para a nossa capela. Qual é a intenção? A intenção que o senhor quer é que a gente possa rezar também. Estou escutando. Não está escutando? Bom dia. Bom dia. Estou muito emocionado. É um prazer recebendo o senhor aqui na minha casa com Maria. Passa na frente. Seu Gilberto, faz uma coisa. Abaixa um pouquinho a sua televisão e tenta me escutar só pelo seu telefone, porque aí o senhor vai ouvir bem. Acho que isso ajuda. Me diz qual é a intenção que o senhor quer que a gente reze agora na oração, pedindo que Maria passe à frente. Eu acho que ele está me ouvindo pelo telefone e pela televisão. Aí dá uma diferençazinha até o som chegar na TV. Por isso, seu Gilberto, abaixa um pouquinho a sua TV e tenta me ouvir pelo telefone. E a gente vai pedir isso. A intercessão de Nossa Senhora pelo seu Gilberto, pela família dele, pela vida dele. Você também apresenta. Eu vou pegar aqui o meu telefone, vendo os comentários também do nosso YouTube. Muitas intenções. Muita gente bonita, querida, escrevendo. Vamos pedir pelas intenções de todos. A Maura, Adriana, Estefânia Gomes, Edivaldo, a Rosa Costa. Vai escrevendo aí as intenções. Olha, está tudo aqui diante de Nossa Senhora. E vamos fazer a nossa oração. Se você tem a minha cartinha, pegue também a cartinha e vamos rezar. A oração de Maria passa à frente, pedindo pela Sônia Perfoli, Aparecida Cavalini, André Furtado e pelo seu Gilberto, que fala conosco agora pelo telefone. Peçamos. Maria, passa à frente. Vai abrindo estradas, portas e portões. Abrindo casa e corações. A mãe indo à frente. Os filhos estão protegidos e seguindo os seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria, passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe. Vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os seus filhos das perdições. Maria, passa à frente. Te pedimos e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe. És também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas. As portas do caminho. Eu seguro na sua mão de mãe e te peço, Maria, passa à frente. Vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, eu faço agora esta oração, pedindo pela vida do Senhor Gilberto, pedindo pela família dele, pedindo pelas intenções que ele partilha conosco, e por muitas e centenas, milhares de intenções que chegam também nas nossas redes sociais, pela televisão e também aqui no nosso YouTube. Senhor Gilberto, o Senhor está me ouvindo? Estou escutando, Pai. Me diz, nesta Ave Maria, qual é a intenção que o Senhor quer apresentar para nós rezarmos também pelo Senhor? Ô, Padre, antes de a gente rezar um pouco, eu queria falar um negócio que minha esposa... Alô? Alô? Diga, estou ouvindo, estou ouvindo, Sr. Gilberto. É que a gente está com a minha esposa, entendeu? Há dois anos atrás, fez uma operação... Sim. ...muito milimbrosa, entendeu? Sim. ...da cabeça. E quando ela... Alô? Pode falar. E quando ela foi entrar para fazer a operação na sala, ela pediu a Nossa Senhora Maria, passe na frente e venha. Na operação, estou muito emocionado, entendeu? Aí minha esposa está totalmente curada, sem sequela nenhuma, entendeu? E reto pelos meus filhos, pelos meus netos, minhas noras, meus sobrinhos, entendeu? Todos. E minha cunhada, Marlene, queria que o Senhor rezasse muito por ela, entendeu? Então, a sua participação hoje aqui é de ação de graças. É uma oração de ação de graças, em ação de graças, pela cura da esposa do Sr. Gilberto, pela vida dele. Agradeço ao Senhor, Sr. Gilberto, por partilhar conosco isso. Vamos rezar essa Ave Maria, também por aqueles que precisam desta graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sr. Gilberto, obrigado. Estou muito feliz em saber do seu testemunho. Ainda bem que o Senhor insistiu em falar com a gente aqui, em partilhar o seu testemunho. Eu te agradeço por isso. Que bom. Está vendo? Se eu não tivesse o contato, o telefone do Sr. Gilberto, eu não ia conseguir saber dessa história bonita de que Maria passou à frente na cirurgia da esposa dele, que ele também agora contou para nós. Então, quando eu te digo hoje, nesses dois minutinhos, que eu preciso pedir sua ajuda, é por isso. Está vendo só? Todos os dias aqui reunidos, para que também o Sr. Gilberto, a esposa dele, você e eu, possamos nos consagrar aqui pela Rede Vida Nossa Senhora, nas manhãs de todos os dias. Se você puder nos ajudar, para que outros possam viver essa experiência, quanta gente ainda não conhece o amor de mãe de Nossa Senhora, quantas pessoas ainda precisam estar passando os canais e encontrar essa novena e participar conosco, por isso a nossa novena precisa continuar. Nós não temos propagandas aqui, eu não faço comerciais, nós não temos um grande patrocínio, é você que pega o telefone agora e liga no 11 4200 8080. Você que está ligando lá, os meninos e meninas estão lá em cima, esperando a sua ligação, esperando você entrar em contato conosco agora, o pessoal já está trabalhando desde cedo para te atender. Se por acaso você ligar e não te atender imediatamente, eles vão retornar a sua ligação. Pega o telefone agora para receber também a minha cartinha todos os meses na sua casa e como o Sr. Gilberto, a esposa dele, experimentar os milagres de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Ligue agora para nós, 11 4200 8080. Se você puder, faça também a sua doação pelo nosso Pix, que é o 11 9300 9207. Está aparecendo aqui, tira uma foto, um print da sua tela e nos ajude a continuar nesta importante e bonita missão. Eu conto com você, conto com a sua ajuda, porque eu quero continuar pedindo que Maria passe à frente da nossa vida, das nossas causas e necessidades. E por isso, como ela, juntos, digamos, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o Seu nome, Seu amor, de geração em geração. Chega a todos que o respeitam, demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bens, saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora, apresente sua vida agora neste Pai Nosso. Eu quero pedir que coloquem também aí na tela os nomes daqueles que vão chegando. Pessoas que pegam o telefone e ligando no 11-42-008080. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas, que nos ajudam a continuar aqui. Eu ofereço este Pai Nosso pelas intenções do nosso YouTube, por vocês que vão escrevendo o Poderoso fez por mim maravilhas como a Dorinha Araújo. Esse é o meu lema, inclusive, de ordenação. Pede isso, dizendo, rezando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesta dezena, vamos pedir, Maria, passa à frente da minha vida. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Maria, passa à frente daquilo que eu não posso resolver sozinho. Maria, passa à frente das situações da minha vida. Maria, passa à frente para que eu possa carregar a minha cruz. Maria, passa à frente para que eu seja instrumento de Deus como santos e santas. Maria, passa à frente daquilo que hoje é difícil em minha vida. Maria, passa à frente das minhas causas mais urgentes. Maria, passa à frente deste meu dia. Maria, passa à frente daqueles que hoje estão com as dificuldades e pensam em desistir da própria vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você quiser, pegue sua água, os objetos, fotografias. Vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Dignai-vos, Senhor, a abençoar esta água, para que ela, sendo tomada, levada aos enfermos, aspergida em nossa casa, nos faça recordar o seu amor e bondade. Abençoar estes objetos, fotografias. Abençoar tudo que te apresentamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome um pouquinho desta água. Chegamos ao final da nossa novena. Eu quero agradecer a você por mais este dia. Lembrando que faremos o sorteio da Bíblia e do pêndulo. Eu espero por você amanhã, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E amanhã, dia de rezarmos pela nossa família. Não deixe de ligar 11-42-008080. Fique com Deus, que Ele te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não nos cansamos de pedir, Maria, passa a frente. Amém.